Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala o Stuart, estamos de volta aqui nesse local, eu meio que dei uma treinada, é complicado de eu lembrar agora, mas eu vou ficar quieto nas partes que eu tenho que fazer o negócio, tá? Voltando aqui com o Prince of Persia, The Sands of Time, deixa eu só tomar um café aqui, peraí, acabei de acordar, então, né? Calma aí, vamos ver se eu vou lembrar de tudo, eu nem precisava vir aqui, cara, era só pular direto, né? Beleza, tem um cachorro latindo lá fora, provavelmente vocês vão estar ouvindo ele latindo, é para o outro lado, vamos ver se eu vou conseguir agora, aí vai vir os nossos amiguinhos aqui, o amiguinho do Batman, na verdade, estão no jogo errado, hein rapaziada? Pronto, a gente desce, ah é, vamos lá, eu tenho que ir pulando de pouco em pouco, né? Vamos ver se eu lembro, eu treinei um tempo atrás, mas não lembro se eu vou conseguir, tá? Não sei se eu vou conseguir, na verdade, opa, tá, eu tenho que ir devagar, deixa eu ficar aqui, não corre o risco de eu morrer, eu acho, vai para rolar o bug do... Ah não, não acabou ainda, Ah é, agora sim, vamos lá, A gente vai aqui de novo, Pá, 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 Vem aqui, Desce, desce, Sendo que você tem que ir para o outro lado, né rapaz? Isso! Ah é, vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir agora, Depois de algum, algumas treinadas Vamos lá Deixa eu vir para cá Beleza, vamos lá Pra não rolar o bug de eu Voltar para aquele local ali da madeirinha Então eu vou ficar aqui Pronto A gente vai de novo Pula É de acordo com o que eu vou subindo Eu aperto, né? Vamos lá É, aqui eu já fui melhor Agora, na descida que é o complicado, né? Vamos lá A descida ali que é complicada, cara Ô, ô, ô Para onde você vai, cara? Coloquei para o lado para você ir, você não foi? Aí a gente sobe, né? Aí depois desce Opa Aí sobe de novo É Cara, tem que passar disso, cara Aqui não vem aqueles bichinhos, não, né? Pronto Agora é a descida Que eu tenho que fazer, né? Vamos lá Três, dois, um Bora Pronto Desci completamente Aqui já é um checkpoint O chão quebra misteriosamente E vamos continuar Aqui é fácil Ok, vamos lá Mosquitinho É os morcegui É os amigos Eita É os amigos do Batman Que estão no jogo errado Ô, caralho Vamos lá Os amigos do Batman no jogo errado Aí sobe tudo Aí sobe tudo A gente vai sair aqui, ó Amiguinhos Ai, ai Aí não Aí não Não Esse não, cara Sai daí Filho da puta Caralho Esse cara é chato demais Acabou? Não Tem mais um Agora acabou Caralho Malandro Cara chato Já vou salvar ali já Mas antes Deixa eu vir pra cá Que eu Quando eu tava fazendo Eu só vim até aqui Durante o treinamento, né? Ah, aqui é o saver, né? Beleza Vamos dar a volta Acho que é melhor É que eu pensei Que o saver ia estar aqui na frente Mas aqui acho que tem um negócio Melhorar a vida Isso Mas pra cá Eu acho que não tem nada Não Só que eu só vim até aqui, tá? Durante o treinamento Só pra curiosidade Pra ver se não ia ter mais Nenhuma merda Pra fazer Opa Aqui eu tenho que descer Não sei o que eu tenho que fazer O foda é que eu não sei se Acho que é ali que eu tenho que ir, né? Eu vou dar uma olhada aqui É, ali que eu tenho que ir Aí subir de novo Eita, mais parkour Eita, lasqueira É, vamos lá Se Vamos salvar lá no último Subida Subindo a torre De alba Ai, ai Que é o que eu tava fazendo antes, né? Agora é a segunda parte da subida Pelo jeito Ai, ai Prosseguirei desde aqui da próxima vez Vamos lá Deixa eu ver o que tem pra cá Ah Vala É, não tem nada daquele lado Pelo jeito O caminho É lá em cima mesmo Onde eu tava Olha, mano Sobe aí Oh Colocou aquele zumbi ali no zob, cara? Tá É Que nem na cutscene Quebrou Na cutscene não Na Na visão Vira aí, ô príncipe Vira Isso Tem que subir aqui, ó Hum Vamos lá Isso Aí pula pra cá Não A gente tenta, né, cara? Não era ali Era onde? Era naquele local mesmo? Opa Botão errado Pera Não Aí você foi demais, príncipe Beleza Caiu ali A gente vai Tá, mas dali eu vou pra onde? Ah, acho que tem mais um bagulho pra subir ali Peraí Vira aí, príncipe Ah, tem mais um andar ali, ó Só que eu não consigo subir mais Aí eu pulo pra cá, pelo jeito Isso Aí eu venho pra cá Oh, meu pai do céu Essa câmera, cara Tá E eu giro a câmera pro lado errado ainda, né? Será que ele vai até lá? Vai, né? É, tinha dois jeitos Preferi ir do jeito mais Pro jeito aqui tem dois jeitos também, né? Ah, vou pela parede mesmo Acho Se tem opção pela parede, eu vou pela parede Peraí Tem algo ali, não tem? É, eu tenho que ir por ali Vai lá, príncipe Aqui eu acho que eu tenho que fazer aquele parkour de subida, né? Pra lá Pro outro lado, isso Deixa eu ver aqui É, eu tenho que subir agora, eu acho Deixa eu ver mais pra cá Eu acho que é isso Será? Cara, eu não sei, mano Pera Tem que descer Não, tem que subir, né? Eu acho que é isso, cara Vamos ver Morri Ai, que merda, cara Eu tenho que subir Eu tenho que subir Não é pra cair Se eu cair Eu morro Ai, ai E sabe uma coisa que eu lembrei, cara? Agora Eu esqueci de ativar o timer, cara O cronômetro Faz uma moeda É pra você vir pra cá, sua anta Não é pra ficar girando Parece o pião da casa própria ali Vai Sobe Eu já sei Vamos pra lá Vai Será que você quer tanto ir pra lá? Vamos pra lá Vai Oh, cai Pronto Vai É, até que aqui é fácil Vai Eita, bugou tudo Tá Agora é o momento Deixa eu concentrar Bora Ah, mano A câmera mudou, cara Vai tomar no cu, velho O que a câmera tinha que mudar? E por que tem que ter um cara Fazer um barulhão lá fora agora? Caralho Vamos lá Porra, um bagulho fácil desse Eu tô conseguindo fazer, velho Eu fiz a parte mais chata ali embaixo Agora essa parte eu não consigo É sério Porra, um bagulho chato, cara Vira aqui Vamos lá Pulou Subiu Subiu de novo Não dá mais Vai Pra quem quer saber Como é que eu tô fazendo a câmera Ficar nas costas dele Eu tô apertando o R3, tá? O analógico direito Porque assim eu já tenho um certo controle de equilíbrio Vamos dizer assim Ah, isso, gente Mas a câmera mudou Você não precisaria perder É, eu sei, mas, porra Vamos lá 3, 2, 1 Agora não foi Puta que pariu, velho Eu apertei a porra do botão e não foi Vamos de novo É, essa é a segunda parte Caralho, é a mesma coisa que a outra Como eu tô errando isso? Bora Caralho Deixa eu já virar o príncipe Isso A gente vai pra lá Vamos lá, príncipe Virou isso Bora É, se tem a opção de correr aqui A gente corre, né? Cara, eu odeio subir parede Ou descer parede É uma merda, velho É, mano Vamos lá Em 3, 2, 1 Ai, eu não vi, cara Essa câmera fica girando, velho Um bagulho chato Ai, ai Pera aí, galera Já volto Voltei E lá vamos nós de novo Minha mãe ouvindo uma música lá no quintal Vamos lá Bora De novo Vamos embora Vamos embora Ah, aleluia Tá, vai ter inimigo aqui Já vou ficar preparado Se tiver alguém aqui Já vai pra vala Deixa eu ser curioso aqui Pra ver o que que temos pra cá Ih, aqui Ah, é água Pra curar a vida Beleza Não preciso curar a vida Mas vamos ver aqui Acho que não tem mais nada, não Aqui eu vou correr, né? Aqui eu corro Aqui temos o quê? Ah, morcegos Vamos lá, rapaziada Ô, caralho Para de bater Não, sua anta Pronto Será que eu vou lá curar a vida? Não sei, velho Ó, agora não tem como ir pela parede Feliz É, foi esperto agora Agora me obriga a vir por aqui Cara, nem vou curar a vida Porque se eu morrer Eu vou voltar lá de baixo, mano Eu acho Ô, rapaziada Vocês são chatos, hein? Ó, tem um lá do lado de fora Lá, ó No vidro No vrido Pronto Fora e embora Tá, e agora? Puta que pariu Eu vou ter que correr pela parede E me prender Naquela madeirinha ali, ó Tá vendo? Ó lá, ó Pra subir na outra madeirinha Que tá aqui Pra daí subir no ferro Putz, grila, cara Ai, vamos lá então, vai Nossa, eu pensei que eu não ia conseguir, cara Sério Ok A gente sobe Puta que pariu, maluco Tá Já sei o que fazer Dá pra lá, príncipe E não vira aqui, não? Eu tenho que subir ali mesmo? Será que é isso? É Eu pensei que eu tinha que subir Na outra barra de ferro ali Putz, aqui eu tenho que correr Caralho, maluco Peraí Deixa eu tomar um cafezinho aqui Vamos lá, vai Se eu errar Errei, né? Fazer o quê? Uh Não errei Do outro lado, príncipe Farah Farah Nooo Não! Ô, sou idiota, você pode voltar no tempo. Mas você é um imbecil, cara. Ah, é, agora eu posso usar o bagulho do tempo, né? Aí não, aí é a putaria, cara. Ô, filhos da puta! Peraí. Calma. Ô, galera, deixa eu... Vocês poderiam se bater aí, né? Não, aí você foi no cara errado, maluco. Não, 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 não. Pronto, vamo lá. Ah, tinha que pegar ele de lado, que nem esse aqui, ó. Não, 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 não. Ah, ah, ah. Fiquei no desespero, cara. Cafézinho. Vamo lá. Esses são chatos demais, malandro. Ah, foi no cara errado, maluco. Porra. Ah, meu pai do céu, vocês são chatos demais. Nossa. Oh, não acaba não, véi? Vamo lá, rapaziada, cansei de vocês já. Vamo lá. Deixa eu ir atrás de você agora, você é o último. Eu tô aqui, rapaz. Você tá indo aonde? Aleluia. Ixi, eu fui direto já, cara. Parkour? Não. Tá mostrando a desgraça do castelo, tá? Eita. É todos os lugares que eu já passei, né, cara? Não, não vou salvar ainda, não. Deixa eu recuperar minha vida. Como vocês gostam? Trago combate livre e, com boa lei, derrucê a meus inimigos. Vamos ver. Vem serão o honor e a glória. Combatiéndome até teñir de rojo as próprias arenas do deserto. Poderia resucitar a dos mortos. Não. 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 Música, não importa. Dorme na laga. E te otorgaré poder. Tuve será. De vida eterna. Ser inmortal. Como meus seres queridos han muerto e por minha culpa elejo a morte. Não! Não! Não tem mais. Isto os pertenece. A laga do tempo. Mas se está guardada sob a lave na câmera do tesoro de meu pai. Como? Casi todos creem que o tempo é como um rio que fluye seguro e veloz em uma só direção. Mas eu vejo a cara ao tempo e posso segurar que estão equivocados. O tempo é um océano na tormenta. Os perguntaréis quem sou e por que afirmo isto. Sentáos e os narraré uma história que nunca antes habéis escuchado. Sabed, ante todo, que sou essa a razão por que veni. Para advertiros a vos e a vosso padre de que mandeis arrestar a esse taimado visir antes de que ele os traicione e leve a ruina sobre todos nós. Su señal será uma flecha encendida disparada ao ar. Impedíselo e o ejército de meu pai sabrá que o traidor foi desenmascarado. Então, retrocederá. Uma história é simplesmente fantástica. Eu vos contaré outra versão. Um soldado persa, sedento de gloria, derrumpiu nas habitações da filha do Maharajá e caiu morto em minhas mãos. Por sua própria segurança. Eu não quero que hujas. o que eu queria fazer era salvar e recuperar minha vida. Mas eu não salvei. Tomei no cu. Mas vamos lá, vai. Ele vai revocar bichinho, é? É... Não. Que brujaria é esta? Para de isto agora mesmo. Minha senhora, o jovem vindo aqui para arrabitá-te. Supongo que não o creiras. Vamos lá. Espera. Vamos ver se eu consigo fazer o parry. Tudo sucederá como eu he presagiado. Que imaginación. Não olvides que es um soldado persa. Todo lo que os he contado es verdad. Ocurrió realmente. Créedme. E aí, travou? Cadê você? Ah, filha da puta! Eu já he retirado suficientes órderes de um viejo senil e de uma mocosa. Tu padre foi um grande guerreiro em sua juventude. Ou, ao menos, isso é o que o mundo cree. É uma lastima que sua vida... Eu não consigo congelar o tempo, cara. Ele não deixa. Aunque, depois de tudo, talvez sí que haja algum parecido. Os dois comparten o gosto por o pillaje fácil. Malcasteis o teu aliento. O pouco que posséis. Caralho, como que eu vou? Espera. Ok. Cadê ele? De verdade, pensaste que poderíais derrotar-me? Cuidado! Não os canseis! Maturrei, batei, manpagi! Tô tentando atacar ele na hora que ele tá se recompondo. Aí, ó! Viu? Oh, feiticeiro! Como eu odeio mago, cara! Mago é a desgraça de qualquer jogo. Por quê? Porque fica jogando feiticeo, porque a gente não consegue derrotá-lo. Desgraça! Aê, príncipe! É que le comunique a princesa tus últimas palavras antes de que la mate. Palabras de amor, talvez. E assim acaba a história. Como se sentirá o Maharaja quando descubra a sua única hija asesinada por o hijo de seu inimigo? Que... Que você tenha sido... ...mortal. Então era verdade. Era um traidor. Toma isso. Devolver-la à Câmara do Tesouro de seu pai. Guarda-la bem. Eu dou-lhe a minha gratidão. Mas por que inventasteis uma história tão fantástica? Você acha-me tão jovem como para dar crédito a talas toneladas? Eu só disse que eu estava agradecida. Você sabia muito. É uma história tão fantástica. Você acha-me tão jovem como para dar crédito a talas toneladas? Tenia razão. Não era mais que uma história. Espera. Nem sequer sei o seu nome. Podeis chamar-me Cacolupilla. Mas é isso, galera. Terminamos o Prince of Persia. Espero que vocês tenham gostado da série. Em breve vai ter a votação de três jogos que eu escolhi para fazer o Let's Play, mostrando a história para vocês e tal. Mas é isso aí. Esse jogo... Eu achei que ia ser mais difícil, sei lá. Aquele momento que eu falei, não, eu não vou salvar. É que eu estava pensando, pô, vou recuperar minha vida, né? Antes de ir para a próxima parte. Eu não sabia que ia terminar o jogo assim tão, sabe? Agora. E você viu que ele aproveitou, né? Que ele está com a adaga do tempo. Beijou ela. Ela não gostou. Ele voltou no tempo, né? Porque como é ele que volta no tempo, então só ele sabe o que vai acontecer no futuro, né? Porque ele faz a merda, ele volta e daí refaz de novo. Como ele voltou no tempo para salvar a vida dela, então, teoricamente, ela não se lembra de nada do que aconteceu. Então, o amor que ele sentiu por ela no final do jogo ficou, mas o amor que ela estava tendo por ele, assim, entre aspas, né? Amor. Ela meio que estava mais confiando nele, né? No final do jogo do que no começo, né? Mas ela perdeu, né? Porque ela não estava com a adaga para poder lembrar de tudo o que aconteceu no futuro que não vai acontecer mais. É difícil explicar isso, mas é mais ou menos isso. Mas é isso. Obrigado mesmo a todos vocês aí que viram essa série, tá? Se você gostou aí do vídeo ou da série, deixe seu like, seu compartilhamento. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de Prince of Persia, The Sands of Time vai estar na descrição. Caso vocês queiram ver os episódios anteriores, beleza? E acho que é isso. Em breve eu vou fazer a votação aí do jogo que vai ser... Que vocês vão escolher, né? Eu vou fazer um vídeo explicando como vai funcionar a votação e vocês vão escolher aí o jogo que tiver na votação. Aquele que ganhar, eu faço a série do jogo, tá? O link do canal também vai estar na descrição, caso você queira conhecer. Se você acaba gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Quer mais? Ativa o sininho para receber notificações. Caso ocorra bug de notificação, o link das redes sociais estará na descrição, beleza? Eu acho que é só, cara. Não tem muito mais o que falar. Eu vou deixar aí os créditos passando. Eu não sei se tem copyright essa música. Talvez tenha. Então, se tiver, fodeu, né? E, felizmente, como acho que muita gente deve ter ficado sabendo ultimamente, PSP The Sands of Time, o remake, digamos assim, não está mais na Ubisoft... Eu não lembro, é a Ubisoft India? Eu não lembro quem é que estava desenvolvendo. Mas quem criou esse jogo foi a Ubisoft, obviamente. Mas quem desenvolveu foi a equipe de Montreal, lá da Ubisoft. Esse daqui, o original, o Prince of Persia The Sands of Time, do Playstation 2, foi a Ubisoft Montreal que desenvolveu. E o remake estava sendo desenvolvido por outra filial da Ubisoft, mas um tempo atrás aí, esse jogo voltou para as mãos da Montreal, né? Pelo que nós sabemos, é a Montreal agora que está desenvolvendo o remake. Agora, quando que vai lançar? A gente não sabe, né? Porque, como vocês lembram, o remake saiu uma bosta e a Ubisoft decidiu voltar para Montreal, né? O remake. E volta para a intro do jogo novamente, né? Mas é isso aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Para quem acompanha o canal, nos vemos no próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante. E acho que é isso. Obrigado para quem viu esse vídeo. Para quem não assistiu, obrigado também. E eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fiquem bem. E... Tomara que saia o remake logo, né? Seria legal ver uma reimaginação desse jogo maravilhosamente difícil. Mas é isso aí. Fui. Campo desligo. Fui. Fui. Legendas por TIAGO ANDERSON